Fala galera, mais uma vez aqui o amigo de vocês, Jailson Araújo, diretamente aqui da UTI Automóvel com uma dica rápida, uma dica prática para você fazer no seu dia a dia. Mas antes de você pegar esse canal e essa visão que a gente vai passar para você, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, beleza? E indica o nosso canal aí para as outras pessoas, para que a gente possa bater a nossa meta de mil inscritos no nosso canal, beleza? Roda aí a vinheta e pega a visão! Fala galera, estamos aqui hoje com o Fiat Uno, tá? Um carrinho aí caceteiro, um carrinho usado, bem antigo, mas com um defeito bem atual. Muito simples, tá? O que eu quero dizer para vocês, o dono desse carrinho chegou aqui na oficina reclamando que o carro estava sem força, sem potência e muitas vezes você pega um carro desse, não sei, você é um amigo mecânico, você é dono de carro que está assistindo esse vídeo agora e o carro fica perdendo potência e aí você vai em uma oficina, aí Joãozinho manda você trocar uma peça, Fernandinho manda você trocar outro, José manda você mexe, você gasta, enfim, uma infinidade de dinheiro e não consegue resolver o seu problema. Por falta de um aparelho adequado, por falta de um aparelho que custa muito pouco no mercado e você pode solucionar, dar um diagnóstico preciso em um carro, beleza? Coisa muito simples, olha só, chega para cá, nós já desmontamos aqui, tá? Primeira coisa que a gente foi checar foi se tinha corrente nos cabos de vela, beleza? Como ele estava papocando, estava perdendo força, não tinha aceleração, a gente foi olhar se as correntes do carro estavam tranquilos, se tinha algum cabo invertido, enfim, determinadas coisas. Olha só, olhamos o corpo TBI também dando um curso bacana, só que o carro não tinha potência, poderia ser bico surjo, poderia, mas aí a gente iria perder tempo para tirar, colocar na máquina para ver. O que foi que nós fizemos? Funcionamos o carro, colocamos o K80, o descarbonizante, o carro deu curso, ok? Eu vou fazer esse teste para vocês verem, tá? Vou pegar aqui o produto, tá? Vou pedir para... Vitor, dê aqui na partida desse carro. Olha só como é simples, tá? Eu vou pedir para dar na partida, nós estamos aqui com um produto, tá? K80, que facilita para a gente saber se temos um defeito nos bicos ou um defeito por falta de combustível, tá? Fecha aqui, olha só. Dá na partida. Ó, o carro não quer pegar. Dá na partida. Ó, eu vou injetar agora o K80. Vai, dá na partida. Dá na partida. Ó, ó. 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 Tá vendo? Pronto. Fecha aqui, mim. Olha só. Ejetamos o K80, percebemos de imediato que a gente tem aqui um defeito por falta de combustível. Temos corrente no carro, mas não temos combustível, por isso que o carro não está pegando. Ao ejetar o K80, o carro pegou, funcionou. Então, o segundo passo. Testar na bomba de combustível se está recebendo alimentação, 12 volts da bateria e negativo da carroceria. Testar isso com a ponta de prova, nós já fizemos o teste. Beleza, está chegando positivo e negativo. Tem alimentação na bomba, mas não chega combustível. Então, eu vou pedir para mostrar lá dentro como é que funciona, tá? Aqui nós temos o manômetro, tá? Que já está aqui. E aqui a gente liga esse manômetro, aqui na bomba, na tampa, né? Vai ficar ligado aqui, que a gente já tirou porque já estava na fase de remoção, mas eu resolvi mostrar a vocês. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, com o carro em funcionamento, com o carro quando a gente liga a chave, tem que vir aqui para 3,5, 4, ok? Precisa fazer isso. Por quê? Porque a pressão que necessita para que os bicos queimem, bata no tempo correto e joga a gasolina nos pistões de maneira correta, ok? Um teste que custa em torno aí de seus 250 reais no mercado, que você vai usar várias e várias vezes, tá? Esse meu aqui é o da Plano Ataque. É um aparelho muito bom. E quando eu liguei aqui esse carro, ele bateu 1 bar de pressão, ok? Então, charada matada, ok? Matou a charada. Matamos a charada, bomba de combustível. Vai ser trocada, vai ser reposto, colocado no lugar e liberado o cliente com o diagnóstico preciso. Sem precisar estar repondo peças sem a necessidade de que realmente elas precisem ser trocadas, ok? Fica atento ao mecânico que você leva seu carro. Fica atento às dicas aqui do canal da UTI. Indica se esse conteúdo que eu passei para vocês aqui for de valia para vocês. Deixa sua curtida, beleza? E deixa seu comentário. Valeu, um abraço para vocês e fica com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.